Pessoal, agora vamos rapidinho aqui aos destaques da nossa newsletter Genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, os meninos estão colocando aqui o link no chat para que você possa se inscrever de forma gratuita e receber de segunda a sexta até as nove da manhã na sua caixa de e-mail um resumo sobre o noticiário corporativo, um pouco de macroeconomia, do fechamento de mercado do dia anterior e criptoativos também. Sobre IRB, o resultado de julho foi de mais um prejuízo, agora de 58,9 milhões de reais. O relatório ainda não considera o recente aumento de capital da empresa. Do lado positivo, os prêmios emitidos cresceram 15,6% ao ano, com aumento de 13,9% do prêmio no Brasil e 22,1% do prêmio no exterior. As despesas cresceram 16,7% em um ano, com 91,4% de sinistralidade. O presidente Jair Bolsonaro aprovou ontem, 21, a lei que derruba o rol taxativo da ANS. As operadoras agora devem cobrir procedimentos e tratamentos fora da lista, desde que exista eficácia baseada em evidências científicas. A preocupação do setor é quanto à amplitude do significado de evidências científicas. E para apaziguar os ânimos, a expectativa é de que a ANS emita um decreto para esclarecer a definição do termo e evitar aumentos significativos das despesas das operadoras. E a JBS, em comunicado, anunciou Jason Wheeler como novo diretor-geral de sustentabilidade. O executivo veio da Truterra, onde era presidente de sustentabilidade, liderando a empresa na viabilidade de esforços sustentáveis, como crédito de carbono e redução de emissão dos gases do efeito estufa a agricultores. Ele também atuou como chefe do Serviço de Conservação de Recursos da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ainda na temática sustentável, a Minerva venceu o prêmio ESD Reporting Awards para a categoria Bens de Consumo. O evento é organizado pela plataforma ESD Investing e é um importante reconhecimento da qualidade e transparência do relatório de sustentabilidade do frigorífico. E sobre CSN, por fim, o CAD manteve a determinação de que a empresa deve reduzir sua participação nas ações da USE Minas para 5%, mas sem prazo determinado. Ou seja, a CSN pode continuar da forma que está. O CAD continua com a proibição de aquisição de novas ações da USE Minas pela CSN e do exercício da CSN de seus direitos políticos. Bom, esses foram os destaques da nossa newsletter de hoje.